E aí, Chico, boa noite. Oi, Diego, boa noite. Chico, aqui é o que fala, o Diego, o proprietário da Himalaia mais rápida do Brasil. Aquela que de terceira marcha já dá pau em reabusa, né? Acaba, pelo amor de Deus! Com todos os fluidos e tanque cheio, pesa apenas 140 quilos. Por quê? Porque a minha moto, a minha Himalaia faz jejum intermitente. Mas, Chico, eu queria passar um recado aqui pra galera da live. Vai lá, vai lá. Todo mundo que passa, que pensa como eu, que não tem coragem de dar 26 mil reais, 27 mil reais numa moto, numa CG, motor de plástico, né? 25 mil reais numa motor de plástico. Chico, o meu conselho pra todo mundo é fazer como eu. Eu já dei entrada na lei Rouanei. Eu já acionei a lei Rouanei pra conseguir o dinheiro pra adquirir a minha CG 160 motor de plástico. Porque a cultura é cultura. Por quê? Porque CG é cults. CG é cults. É cults. Agora, falando sério, só pra complementar a minha brincadeira aí, falando sério, quem quer comprar uma CG, comprar 150 2015. Sabe? Uma conservada em duas condições. Eu tive uma e o motor é destrutível, cara. O motor é incrível. É um motor extremamente confiável. Se você for ver performance e tal, desempenho, não vai ter uma grande diferença, assim, a 160 não vai ser muito melhor. E, assim, é uma moto consagrada, o motor 150 da Honda. E, enfim, se o negócio do cara é uma CG, compra uma 150. A não ser que o cara quer comprar nova e por que sim, e por que sim, e por cultura, não sei o quê, e por que quer, aí beleza, né? Entra naquela situação má, que a diferença entre o sonho e o delírio é uma linha muito fininha, né? Coisa muito tênue. Mas é isso, só a brincadeiras à parte, só uma indicaçãozinha aí. Vocês são muito gente ruim, velho. Eu tava vendo. Olha, eu fui lá nos comentários do vídeo. O vídeo que eu lancei, eu me rendo. Gente, eu fiz o vídeo. Eu fiz o corte. Pensando assim, poxa... Eu vou selar a paz com os CGZeros. Porque eu entendo, velho. Eu entendi. O Luiz lá, o menino Luiz, ele fez uma análise, uma reflexão sobre as CGZeros, as montadinhas, Harley, aí ativou os gatilhos, né? Um monte de gente com gatilho ativado. Rapaz, aí o povo todo nervoso. Como assim? Harley, 160. E eu, calma gente, eu entendo. Eu tô entendendo. Aí eu entendi o posicionamento do menino Luiz. Rapaz, vocês... Vocês foram muito maldosos nos comentários, velho. Biscada comentário. Eu deixei lá. Vocês foram muito maldosos. E eu, logo eu, eu que sou o gente ruim, eu que sou o criticado por ter batizado o motor, o nome motor de plástico. Eu que conheço esse nome motor de plástico aqui no Brasil. E vocês me tomam como malvadão. Mas vocês todos lá nos comentários, vocês desceram a leia no pobre do menino Luiz. Que fez um... Sonho, delírio. A diferença, a linha é tênue entre sonho e delírio, não é isso? Rapaz, eu fui super empático com a análise do nosso querido menino Luiz. E foi legal, cara. Foi legal mesmo, mas vocês não perdoaram, velho. Os comentários vão lá. Vídeo mirrendo ao motor de plástico. Vocês foram... Cruéis. Vocês não aliviaram. Vocês não tiveram... Poucas pessoas ali fizeram... Tio Chico, eu entendi o posicionamento do menino Luiz. Que foi o que eu fiz, eu fui muito... O Eduardo Souza tá dizendo que a cultura nóia. A galera dizendo que as montadinhas são motos roubadas. Pô, gente, não é assim, não. Eu não concordo, não. Aí eu não concordei, não, tá? Aí teve algumas pessoas dizendo, não, gente. São peças de outras motos que não necessariamente são roubadas. Fazer esse tipo de acusação é feio, gente. Porque nem sempre... Às vezes os meninos, eles compram peças paralelas de outras motos. E tá tudo certo. Não vamos acusar. Mas o que eu achei é que vocês não pegaram leve com o menino Luiz. Eles foram... Depois reclama de mim, pô. Aí você vê como a internet é uma desgraça, né? Quando eu jogo duro, que eu vou pra cima, aí vocês... Aí o cara é assim, o cara... Aí quando eu tento ser o cara mais empático... Aí vocês descem a lenha no pobre do menino Luiz. Que tá no delírio dele. Deixa o menino dele. Entendeu? Vocês são terríveis. Aí vocês querem ver uma coisa que eu falei que eu... Como vai ficar aqui entre nós... É... Eu... Eu fui convidado, né? Eu falei pra... Eu até conversei com um amigo meu, que eu disse que eu não ia falar isso pra vocês não. Mas dane-se, soldas. Eu vou falar. Como a gente tá falando de motor de plástico, eu vou contar pra vocês... Eu fui convidado pra um evento da Honda. Agora. Que vai rolar no dia... Se não me engano, 3 de outubro. Deixa eu ver aqui a data direitinho. Eu recebi um e-mail. Eu falei até pra vocês aqui na live, né? Que eu tinha recebido um e-mail. Pra um evento da Honda Brosta 160. Vai ocorrer no dia 3 e 4 de outubro, né? Quinta e sexta-feira. Que vai rolar em São Paulo. Tá? Não vou dizer o local, mas é o interior de São Paulo. E é... São dois dias. E é um evento de... Off-road, né? Aí você vai pro lugar. Aí tem aqui ponto de encontro em São Paulo. Transfer pro lugar. Tempo livre. Apresentação técnica. Jantar de boas-vindas da Honda. Aí no dia seguinte. Aí primeiro dia é só isso, né? Aí no dia seguinte, sexta-feira. Despertar. Café da manhã. Às 7 horas. De 8h a meio-dia e 30h. Test ride parte 1. Meio-dia e 30h às 15h. Almoço local. Foto e vídeo. Tudo cronometrado, tá, gente? 15h às 16h30. Test ride 2. Retorno ao hotel. 16h30 às 18h. Momento refresh. Eu adoro isso. É o momento pra você ficar lá, tomar banho, pra você se picar, entendeu? E aí 18h, ou seja, você tem de 16h30 às 18h pra se refreshar. 18h você tem que voltar pro transfer. Corre pro transfer. Retorno a São Paulo. 20h, previsão de chegada ao ponto de encontro. Aí cada um vai pra sua terra. E aí o ponto de encontro é na sede da Honda, né? Eu acho que é isso. Enfim. E aí tem... E o legal da Honda é que toda produção de conteúdo é feita por eles. Você não precisa levar o seu equipamento. Claro que os criadores levam seus equipamentos pra mostrar durante, né? Mas mostrar a moto. Aquelas paradas que vocês veem assim. Moto tal. Essa aqui é a moto tal. Tudo é feito pela própria Honda, pelo time da Honda. E eles disponibilizam depois na nuvem. Aí você baixa. Tá tudo certo. Isso é bem legal, tá? A Honda, ela dá todo o suporte pra essas coisas. Eu fui convidado. Eu quero mandar um beijo pro Guigo. Guigo, um beijo pra você. Guigo, que é das relações públicas. Eu quero mandar um beijo a todo o time das relações públicas, da Honda, pelo carinho. Mas eu não irei por motivos pessoais e motivos óbvios. Por quê? Eu não ia contar isso pra vocês, não. Mas eu vou contar aqui agora. Sabe por que eu não vou? Porque a Honda é esperta. A Honda fez a mesma coisa com a Tornado 300. Que eu indico. Mas não me chamaram. Não me chamaram pra fazer o evento da Tornado. Chamaram outros criadores. Mas me chamaram pra o evento da Brosta 160. Por quê? Porque é exatamente o que eles querem. Eles querem me associar à minha imagem do cara que critica a brosta, montado na brosta, testando a brosta, comendo biscoito. Só que a situação é a seguinte. Eu sou do marketing. Eu não sou trouxa. Eu conheço essas artimanhas do capeta. Mesmo eu tendo um carinho profundo pelo time do marketing, mas esse veneno aí eu não bebo não. Eu tô ligado. Eu já fiz esse veneno pros outros. Então, por que que não me chamaram pro da Tornado, que eu indico? Por que não me chamaram pro da Saara 300, que eu indico? Me chamaram pro da CB300F, que eu indico. Mas o da Brosta, que eu não indico, me chamaram. Então, isso é uma técnica. É uma artimanha. Entendeu? Pra fazer o quê? Vamos chamar o caboclo, que vive criticando, que fala mal, a torta direita da Brosta. Vamos associar ele à imagem com a Brosta. E ele aceita o biscoito, ou seja, é corrompido pelo sistema. Aí a galera da Honda deve tá rindo assim. Pô, o cara viajou. Viajei não, Honda. Tô ligado. Vocês deveriam ter me chamado pro da Tornado. Da Tornado eu ia. Mas esse eu não vou não. Eu não sou trouxa. Esse tipo de biscoito não cola. Eu não preciso desse biscoito. Então, assim, eu não quero me associar a essa moto. Minha pau. Não quero me associar à Brosta. Não quero me associar a mim. Não quero fazer vínculo de minha imagem a uma moto que eu não acredito. Eu não quero associar a minha imagem a uma moto que eu não recomendo. Que eu sei que não presta. Então, eu não vou. Não vou. Eu agradeço de coração ao Guigo, que é um amor de pessoa. Agradeço a todo o time. É sério, gente. Eu não tô falando isso de sacanagem, não. Ou de ironia. Eu sou cínico, eu sei. Mas agora eu não tô sendo cínico, não. Tirei. Não tô sendo cínico, não. Eu agradeço de coração, entendeu? Agradeço de coração. E agradeço a toda a Honda. Inclusive a desgraça lá do comercial. Que finalmente... Provavelmente foram lá pro comercial e falaram Rapaz, bora chamar esse trouxa aí. Porque pelo menos a gente vincula a imagem dele. E ele come o biscoito. Ele se corrompe. Não funcionou. Mas agradeço também ao povo do comercial, que não vale nada. Mas agradeço principalmente ao time da Honda. Todo, tá? Todo o time da Honda que eu respeito muito. Que eu tenho muito carinho. Obrigado pelo convite. Mas ainda não funciona. Tá? Desse jeito, não. Eu só vou pra evento de moto que eu acredito. Comigo, o biscoito não funciona de qualquer jeito, não. Vocês podem me convidar quantas vezes vocês quiserem. Eu vou agradecer todas as vezes. Mas eu só vou pra evento que eu acredito. Se me convidar pra evento de moto que eu não acredito, eu não quero vincular minha imagem a um produto que eu não acredito. Por que não me convidaram pro da Tornado? Tornado eu acredito. Tornado eu recomendo. Mas essa, a Brosta, eu não recomendo. Eu não quero vínculo. Entendeu? Então, nem me chamem pro da CG. O da CG eu não vou. Entendeu? Então já digo logo pro pessoal da Honda. Não me associem a motos que eu não acredito. Eu acredito todo o line-up de vocês. Menos o da Brosta e o da CG. Que são as mais vendidas. Esses eu não acredito, não. Mas no resto, eu associei. Assim que eu recebi o convite, eu fiquei feliz. Eu disse, pô, que legal, velho. Mas por que que não me chamaram pro da Tornado? Que é uma moto que eu vivo recomendando. Aí eu... É por isso. Os caras, eles querem realmente... Acham que eu sou trouxa. Que eu vou me corromper pelo biscoito. Associar a minha imagem à moto que eu mais critico aqui no Brasil. Eu sou o maior crítico dessa moto no Brasil. Não colou. Mas enfim, ó. Beijo, galera da Honda. Obrigado de coração, tá? Mas não deu. Dessa vez, não. Me convida pra próxima. Convida pra uma moto que eu acredito. A verdade vai chocar. A granada nos seus sonhos. Prestou atenção, o pino vai soltar. Destruidor de sonhos. Desculpa por destruir sua ilusão. A verdade que destrói seu coração. Mas que te faz acordar. Mas que te faz acordar? Privilégio da notícia. Podia ter aqui, mas não tem. Prometo uma noite vai lançar. Prometo uma noite vai lançar. Você pode não gostar de mim. Você pode não gostar de mim, mas eu sempre estou lá. O inconveniente não sou seu amigo. Você pode não gostar de mim, mas você está sempre aqui comigo. Destruidor de sonhos. Desculpa por destruir sua ilusão. Desculpa por destruir sua ilusão. A verdade que destrói seu coração. Mas que te faz acordar? Privilégio da notícia. Podia ter aqui, mas não tem. Prometo uma noite vai lançar. Aquela moto do Paquistão. Vai chegar. Loto venda nos picos de Róia. Você vai esperar. Chega a sorteio. Você tenta fugir de mim, mas eu sempre estou lá. O inconveniente não sou seu amigo. Você pode não gostar de mim, mas você está sempre aqui comigo. Música 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 Música